é muito bem senhoras e senhores vamos começar mais uma aventura aqui durante a edição Fizando Vamos fazer a trilha do Parque da Capivara aqui em Itapê, bem ali, olha lá Vamos entrar lá e vamos voltar Melhor, já fizemos, não fiquei na mão agora Imperdível, imperdível, principalmente a volta A volta da trilha foi sensacional Se eu fosse vocês, não perderia esse vídeo por nada, muito bom Vamos lá, vamos conferir Atoleiro, lama, pantano, caranguejo, árvores espinhosas, tudo Vamos lá Muito bem, senhoras e senhores Só que nós descobrimos aqui o Parque da Capivara Logo ao lado de Itapê, aqui na minha praia, olha ali E viemos aqui fazer uma caminhada E aqui ele mesmo, apresentador Mig Capivara Hidrocieros Hidroxarias Eis que eu queria saber o nome científico das palmeiras O nome científico de palmeiras Da árvore lá Palmeiris são os lacinos Como é que é? Palmeiris são os lacinos Verdade Verdade Aqui não tem vários cabelos Vive próximo de rios e lagos, utiliza água como refúgio dos predadores Para que você faça o subimento por alguns minutos É uma ótima nadadora, alimento de capim Vamos lá ver Então aqui deve ter muita capivara aqui Quem é da cidade com certeza conhece esse parque aqui E quem é da cidade faz tempo que não vem aqui Olha aqui guerreiros Olha o tanto de caranguejo Olha o tanto de caranguejo aqui Olha isso Olha o tamanho desse caranguejo Olha ali Olha o tanto de caranguejo Então vai cuidar do aparelho Para que a gente Olha Olha ali Olha ali Olha o tamanho daquele ali Mãe do céu Olha ali A garra é maior do que ele Tá puxando a outra aqui Então Dá uns garra A garra é maior que a cabeça dele Que legal hein Natureza selvagem Olha aqui Olha tem mais aqui Olha aqui eles correndo tudo para dentro da toca Tem um aqui escondidinho aqui Olha lá Correu Eu vi alguém Alguém que se prendeu aqui no buraco Aqui olha ali Olha ali Tem ali dentro ali né Aham Ele se prendeu ali Olha só tem uma bica d'água ali ó Tem uma bica d'água ali Que vem aqui para dentro ó E a bica vem de lá ó Onde você vai? Aí é pântano Olha as regras do parque aí Plantas animais recolha Utilize bicicleta para chegar no parque Não alimenta demais Não é apetite de carro Show de bola hein Vamos lá Vai lá Olha aí ele mesmo O representador mig vai Garrado na orelha na frente Para o que das capivaras Olha aí Vamos tomar banho aqui nesse rio aí Vamos tomar banho aqui nesse rio aí Vamos tomar banho aqui nesse rio aí É um buracão hein Imagina a noite aqui O que é de caranguejo para lá e para cá O muçum Simbranchos na marmora Simbranchos marmoratos O famoso muçum O geririnho morcego Olha aí O apresentador mig Qual a descoberta que você fez para apresentar para os Os guerreiros Falando em quero quero Falei que fez barulho de quero quero Lá na montanha Vê Bogdan Minha descoberta é chavar Nada como um acento para mudar Para mudar Uma palavra né Pega esse acento daqui Acento agudo do primeiro A Coloca no segundo Como é que fica Um acento muda tudo Tá vendo guerreiros Aquela coisa A gente só tropece em detalhes Esse aqui é um cagado Exatamente Olha o naipe do pescoço do bicho Pena que a foto está um pouco velha Mas está ali Construir pode ser uma tarefa lenta E difícil de anos Destruir pode ser o ato Pode ser o ato impulsivo de um único dia Winston Churchill É como reputação né Você leva anos Para fazê-la Mas uma Um mal entendido Pode destruir sua reputação Não estou falando nem erro Um mal entendido Olha o tanto de caranguejo ali Vou mostrar para vocês de novo Olha o tanto de caranguejo Ai eu na família de caranguejo né Tem que ficar quieto Olha lá um grandão lá na água Olha lá Ele é um fibro Não é um crustáceo Mas ele é um crustáceo anfíbio É ele é um crustáceo Crustáceos anfíbios Vamos aqui correndo aqui Puta e chacaré Não é um largatauro É o famoso tiú Salvatore Merianai Merianai Tem que descobrir como é que é o nome científico da palmeira Sociedade esportiva Vamos lá amiga Você está até suando hein amiga Eu sei para nenhum margatauro que ver gente Um margatauro Ou um margato do romeiro Amiga aqui tem uma trilha misteriosa Vai lá em algum lugar Você vai lá ver? Vou Isso aqui parece uma parte do mar Jogaram um pano velho aqui já Vai até ali no rio só Eu vou continuar a nossa caminhada Tinha uma pessoa aqui caminhando conosco Não sei se vocês ouviram Ele falou assim Eu moro aqui e é a primeira vez que estou vindo no parque Muitos moradores aqui Nunca vieram nesse parque Ou se vieram, vieram uma vez e não voltaram mais E você me imagina isso Canela Canelão Quantas pessoas não vão na praia Quantas pessoas não vão Miga uma ponte Miga Uma ponte Vamos Vamos Fala amigo vai lá Vai lá É igual do Dina Jones Ou será que é igual do chueque lá Tem balança lá Tem balança lá Tem balança lá Tem balança lá Olha aí Olha aí guerreiros Que style hein Olha aí Ponte Olha que legal Chegamos Aqui é uma capivaraça Ó Tem uma capivaraça ali Olha tem tipo um mirante ali Vamos lá Chegar perto Olha o rio Olha o rio Que a gente falou Eu Aquele rio que eu falei Que tinha lá Lembra que eu falei Olha tem um rio aqui Eu olhei só de longe Eu falei Deve ser um rio Pela geografia Olha aí guerreiros Chegamos no rio Legal né O rio é sempre um ponto de chegada Não é à toa Que ele divide estados Divide países Legal pra caramba No final Chegar no rio aqui Tá suado esse bebê Aí dá pra ficar Um ar hidratado né Aí tem o lago Monstro do Lago Nese Então é isso guerreiros Chegamos ao fim Dessa parte de trilha Aqui do nosso Expedição Cinzano E ele mesmo Felizão Domingue Você vai rolear pra nesse rio aí Felizão Domingue Show de bola Senhoras e senhores É isso aí Aí vamos botar Eu vi que tem outro lado ali Vamos botar por ele Vamos botar a pilota frio Beleza É isso aí Olha quem tá fazendo fatiquês aqui na ponte aqui Olha aí Olha aí Fazendo fatiquês Olha isso Olha aí Aí depois Vai tá solto o pau aí Você vem andando Não cai não Não cai não Não cai não Tenta de novo Vai Porque eu consegui Vai Vai Não pode pisar na água não Vai Vai lá vai lá Vai lá Vai isso Soldado E agora O sargento veio aqui abrir caminho Para os soldados passarem Da outro obstáculo Que lama Cuidado Meu pé tá até doendo agora Vai Vai indo Vem Tá por aí Aqui Espinhou Passarem meu pé Cuidado que essa planta aí tem espinhos hein Tinha duas trilhas A gente veio pela trilha Que vocês viram Toda bonitinha De grama Vamos botar pela outra Olha a outra É um pântano Pula pra cá agora Agora como que vocês vão pular pra cá Ou passa beirando ali Tiraram Tiraram a ponta dos espinhos ali Quer arriscar por aí? Segura aí Vamos fazer uma Filma daí agora Vira pra cá Vai Você joga aqui que eu Quando a gente pegar Você dá um pulo pra ajudar Vai Vai Aí você pente em mim aqui O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você faz assim ó Você pula E o Pip te joga E eu te seguro Vai Três Dois Um Já Ufa 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 Nossa Eu não tinha que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele O que eu tenho que ver a cara dele Tinha que ter filmado de frente aqui, gizinho. Tinha que ter filmado de frente, é cara dele. Essa trilha aqui... Ficou que nem um mar, não é? Isso aqui, ó. Vixe, mais lama. Mais lama, Miki! E agora? Nós vamos voltar pelo outro caminho ou vamos continuar até o fim agora? Agora que a gente tá aqui, vamos ser soldados. A estrada de barro. Nossa! Isso aqui tá fácil. Olha os espinhos. Nossa! Olha isso aqui, Gizinho. Olha isso aqui. Olha a ponta. Olha a ponta. E olha a lateralzinha dele aqui, ó. Que não tá focalizando, né? Não tá focando. Olha a ponta. Olha a ponta. Olha a ponta. Olha a lateralzinha aí, cheia de dentinho. Parece uma ceguetinha. Vambora. Vambora. A estrada de barro. A estrada de barro. Quem inventou? E aí? E aí? E aí? E aí? quem teve essa ideia quem teve essa ideia foi você não, eu quero ficar sem no final do inferido vamos lá vamos lá vamos continuar é isso aí tem que fazer uma aventura se não fizer aventura não tem graça, certo? o legal vai ser essa aventura depois isso aqui ufa, chegamos em algum lugar aqui limpo agora não tem tanto, né? bom, pelo menos a água está limpa não está fática pera, deixa eu filmar vocês vai vai pelo mais tempo é chegamos na trilha principal ufa chegamos é a trilha principal aqui ufa lembra que eu mostrei aqui lá no começo do outro vídeo falei, tem uma bica aqui tem uma bica mesmo a estrada inteira é uma bica até aqui tenta lavar o pé dele aqui vai nessa aqui vai nessa aqui tem 70 só para tirar a terra ali bem nesse segura aqui lava aqui fica aqui pega o pé dele aqui aqui ó tem que pôr ali naquele aqui isso aí vai lava aí vai aí aí pode aí é uma bica e 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 aí é uma bica no bolso então naquela estrada que eu queria ir nossa porque eu queria estalto nessa estrada e você queria ir nela né aquela hora agora você não está com o cheiro pedido então vamos lá segura aqui olha lá guirridos olha o Gabriel quebra boa a trilha boa a trilha foi uma aventura foi boa mas espero que vocês gostaram do vídeo e se Deus quiser porque eu estou muito cansado até o próximo vídeo tchau